Música Bom dia pessoal, estamos em Vilhena, Rondônia Hoje estamos em um apoio aqui em uma casa chamada como Aliança onde vários grupos de motociclistas se reúnem e mantêm essa casa para dar apoio aos viajantes Um abraço a todos, em especial o Itamar que a gente fez contato ontem ou o Vilhena e os demais Forte abraço Hoje vamos seguir para Jaru, no encontro de motos lá Música Falo com Deus Quando vou sair de casa Por a moto na estrada Falo com Deus Dou a ele o comando de tudo Dos sonhos, dos planos meus Estamos saindo aí relativamente cedo Na verdade são sete e quarenta e cinco horas local deles aqui Para nós já seria um oito e quarenta e cinco Até ou não mesmo Nem tão cedo assim Quatrocentos Hoje nós temos aí quatrocentos e vinte quilômetros para rodar E era ispação E era ispação Então pessoal, hoje o décimo quinto dia de viagem Estamos atingindo um terço do período que nós temos programado para essa viagem E olha quanta coisa a gente já viveu Quem acompanhou os vídeos já viu quantos amigos novos nós fizemos Quantas aventuras nós já vivemos Uma viagem dessas parece que você viajou um ano já Não tem estrada certa Senta perto de Deus Eu sei Nada sou Nada sei Sem Deus Falo com Deus Quando vou sair de casa Por a moto na estrada Falo com Deus Hoje nós temos pouco mais de quatrocentos quilômetros E vamos atingir um momento importante dessa viagem Que é a cidade de Jaru Em Rondônia Hoje nós vamos chegar no encontro dos Reisers do Norte Este encontro ele é muito significativo para nós Pois estamos na estrada em razão de um amigo que nós vamos encontrar lá Que acabou fazendo o convite para nós vir até esse encontro E também acabou surgindo a ideia de nós encarar a 309 Com certeza nós vamos ter a oportunidade de apresentar o Nereu para vocês Mais adiante E hoje então é um dia muito significativo Mesmo diante de todas as histórias e aventuras que nós já vivemos Durante essa viagem Falo com Deus Dou a Ele o comando de tudo Dos sonhos Dos planos Deus A nossa expectativa é enorme em relação ao encontro Pela notícia que nós temos Lá terão muitos e muitos viajantes de todo o Brasil Nós pretendemos aí aumentar nosso rol de amigos Com certeza vamos conhecer pessoas incríveis do mundo do motociclismo E reencontrar tantos outros amigos que nós já fizemos ao longo das estradas aí Curtindo em duas rodas Em cada canto um abraço Em cada canto um irmão Em cada canto um amigo Em cada canto um sorriso Em cada canto uma página Do livro Vivo na velocidade da vida Eu vivo na velocidade da vida Quando a gente viaja acampando Inevitável quando a gente olha ao lado de um rio Algum local que serve para camping A gente já fica considerando Poderíamos ter acampado aqui O cara já vai fazendo essas considerações aí durante a viagem Quase chegando Dia de muito calor Muita pista simples Muitos caminhões Mas estamos chegando Muitos irmãos Eu vou Sem rumo, sem destino Fazendo o caminho Eu vou Eu não preciso de tanto Liberdade na estrada Tudo que eu preciso Opa Tudo bem Fica no encontro Então É só seguir aqui É só seguir aqui Ó Dá para que eu não sei É só Tá É só É só É só É só É só É só Vivo Vivo na velocidade da vida Vivo na velocidade da vida Vivo na velocidade da vida Esse é o lugar Esse é o lugar Vivo na velocidade da vida É o que ele quer gravar É do menino do Rio Grande do Sul de Viamão O Gregor Tá ligado Tá ligado Tá ligado Lá pessoal Os amigos do casal Reviramonto Hoje nós estamos aí Com o Nereu De Jaru Nós conhecemos o Nereu Na sede do Bicho Veio Há um ou dois anos atrás Esse é o dois anos atrás Soledade E viemos parar em Jaru Hoje por causa do Nereu E aí Nereu Fala um pouquinho De ti aí primeiro Quem é o Nereu Nereu é um amante Das estradas Das vilas rodas Ando Ando um pouquinho Muito pouco Tem os grandes Irmãos que viajam bastante E eu tomei gosto E estou andando por aí E aí Nereu Qual é o projeto Que nós temos A partir de amanhã A partir de amanhã Nós vamos viajar Até o Maitá Cidade ao sul do Amazonas E é dali então Encarar Temenda A partir do Tartodavia Fantasma É um destino a Manaus A BR-309 Então pessoal A partir de amanhã Nós vamos fazer a BR-309 Juntamente com o Nereu E um grupo de quantos motociclistas Nereu? Eu não tenho certo ainda Mas é... Passa de 20 Passa de 20 motociclistas De Minas Vieto Santo Rio Grande do Sul Santa Catarina Paraná Mato Grosso do Sul Estão todos aí Só faltando chegar Lucindo De Mato Grosso do Sul Do Brasil E aí Nereu Quantos quilômetros Nós vamos rodar aí Nessa rodovia De off Vamos falar do off Off vai ser uns 500 quilômetros Aproximadamente Desses tem uns 300 Que é considerado meião Que é aquele trecho crítico Que na chuva Fica intransitável Mas agora vai estar Tranquilo Pra gente viajar Amanhã E aí Nereu Quantos dias Tu reservou Pra nós fazer Essa brincadeira Três dias Três dias Três dias E aí O que vai acontecer Lá no Amazonas Depois que nós Superar a BR-309 Aí o grande A cereja do bolo Que vai ser a O acampamento Dos poaqueiros Nossos amigos De Nova Marque Assunção Mito E outros Vários Vários Não vou citar o nome Que vai ficar Alguém fora Então é isso aí pessoal A partir de amanhã Nós estaremos Encarando a BR-309 Conhecida como Rodovia Fantasma Junto com Nereu E dois poaqueiros Que vieram nos receber Aqui Pra nos conduzir Até lá É E pra mim Eu me sinto muito honrado Em vocês terem aceito O convite Vocês e os demais Porque realmente É uma viagem De um certo grau De dificuldade E a gente tem que Fazer ela com muita Cautela E isso reforça O prestígio Da amizade Que a gente tem feito Nas duas rodas Isso reforça muito Porque nem todos Podem fazer isso Que a gente está fazendo Uns por falta de coragem Outros por falta Talvez de condição Tem um tempo Mas é uma honra Muito grande E eu fico extremamente feliz Estar recebendo vocês Bem-vindos à Amazônia Bem-vindos à Jaru Né Nereu Jaru Todo Brasil Todo Brasil Conhece mais o Brasil Do que nós Sim, eu sinto Com dois que estimo Estou abraçando o Brasil E Uruguai Ah, eu sei Nós já fomos por Uruguai Fui, sim Três vezes Três vezes Já fomos por Uruguai Eu fui cinco vezes A moto capital Cinco anos Nós vamos esse ano Se Deus quiser Eu fui Dois vezes Atrás da Amazônia E vai agora novamente? Não Agora vou a três vezes Dois vezes E vai agora novamente Deixe o Brasil Deixe o Brasil A dois vezes Eu fui com o Chileia Em 2018 Guerra do Sol E depois Eu fui com Um adecivo É, mas aqui é melhor Vivo na velocidade Davideu Vivo na velocidade Davideu Vivo na velocidade Davideu Vivo na velocidade Com certeza esses momentos de encontro de motociclistas são os que nós menos fizemos gravações. Mas nem por isso eles deixam de ser importantes. São os momentos que nós mais curtimos, onde realmente a essência do motociclismo se manifesta. Eu e a Estela temos por hábito buscar os encontros que tem o selo Zueira Tô Fora, conforme vocês já devem ter visto nas imagens. São encontros onde realmente nós encontramos pessoas que curtem a estrada, curtem o respeito entre os motociclistas e a gente acaba evoluindo muito com as histórias de cada um. Nós, nesse encontro de Jaru, além de reencontrarmos grandes irmãos de estrada, fizemos muitos novos amigos. E aqui fica nosso agradecimento a uma nova amiga que nós fizemos, a Águida, que presenteou a Estela com o camelback, uma vez que a Estela havia perdido o camelback dela em dias anteriores. Muito obrigado, Águida. Muito importante será esse camelback aí na 309. Com certeza o nosso agradecimento também aos Reisers do Norte, por ter nos recebido de uma maneira tão especial em Jaru. Música 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 Música